Dois minutos de ciência. Universidade do Algarve. O nosso contributo local para o desenvolvimento global. Chamo-me Raquel Andrade e sou investigadora do Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade do Algarve. O meu grupo de investigação estuda o controlo temporal da diferenciação celular no desenvolvimento embrionário. Durante o desenvolvimento de um embrião, uma única célula resultante da fusão de um óvulo com espermatozoide divide-se em muitas células filhas, que irão eventualmente diferenciar-se, originando as múltiplas células especializadas que compõem o nosso organismo. A diferenciação das células em neurónios, osso, etc. tem que acontecer no tempo certo e no local correto. Caso contrário, podem ocorrer malformações congénitas. Mas como é que as células sabem quando e em que local se devem diferenciar para formar órgãos específicos? Como é que as células embrionárias medem o tempo e o espaço? Existe um relógio molecular que opera nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário e que consiste em oscilações de expressão de diversos genes. Ou seja, o gene é expresso, a proteína é produzida, é rapidamente degradada e depois reinicia-se um novo ciclo. Estas oscilações ocorrem em células indiferenciadas e em proliferação e cessam quando a célula se diferencia e adota o seu destino final. Nós estamos interessados em compreender o que controla a periodicidade deste relógio em diferentes tecidos, assim como qual é a sua função na formação dos diferentes tipos de vértebras ao longo do esqueleto axial. A elucidação do papel e a regulação do relógio molecular embrionário, embora neste momento constitua um estudo científico de natureza fundamental, poderá vir a contribuir para a resolução de problemas de saúde em áreas tão diversas como a fertilidade, cancro e medicina regenerativa. O nosso trabalho está alinhado com o terceiro objetivo da Agenda 2030, que é o de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.